A CIDADE NO BRASIL 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 A ter gifte do whole world. Mãe tão pesado tanto, não está saindo do whole world. A país diz que você sabe que o outro. Que o outro lado é, com o mundo quando você sabe a sua vida, com o mundo que você fala, realmente a maneira a gente não pode. Não pode ser que você possa dizer, mas não pode ser que você pensa, mas para a vida, você não pode ter a vida em sinas. Mas isso você não pode ver a vida em sua vida. Ladies and gentlemen, we have got a great gift of God, the great evangelism in our lives, the great evangelism in Africa, the gift of God to win souls all over the world. Why can't we celebrate the great gift of God? My God, if you have to, my God, celebrate my dear! Let us live in this time to the great apostolic evangelism in our lives, this day come to minister to our lives, open your hearts, celebrate the gift of God in the name of Jesus! Thank you! Amen! 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 Amém! 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 hoje em dia não podia fazer o lugar, não se não lavar o dinheiro. O Vídeo eu não me engano com a mulher, não tinha nada de vergonha com a mulher, o seu corpo. O próprio corpo não me engano, leia para vocês como eu arcano a mulher. É isso aí para os filhos de Nazaré. O que é isso? A gente não me enganou, porque eles namoraram. Vocês sabem que eles não me enganaram. Eles não me enganaram. Eles não me enganaram. E a cristão, aquela que você teruggeu na frente, ele não tira o vencedor na minha casa, que não pode nem se derrubar a acontecer. Então, a gente vai vir aqui, a gente vai reunir aqui, a gente vai reunir aqui, o que você procura, o que você acha sobre isso, a gente vai ouvir um escritório, o que você acha sobre isso, A gente vai ouvir aqui, O que você acha sobre isso? O que é isso? Não. Para que se esteja com as minhas potas, vocês querem ter que finalizar o que é o que é. Nem consigo ir, não égonha, não égonha. O que é que é com o teste? O que é que é que é o teste? O teste, não égonha. O que é a questão? Não, não égonha. O teste é só uma coisa, o que é que é o teste? O teste é a questão? É o teste, é o teste. eu mandava para que tira também a mesma coisa. Quando tinha tido rhythm, era que ta saja praafter tu Episodio. Eu que falei que quando tinha tido trem, era como se tia, tudo bem com dito? Que luta a todos. Aí como friße vai se tido em tonelhucht, Deus pode fazer sem o homem, mas o homem não pode fazer sem Deus. Deus pode fazer sem o homem, mas o homem não pode fazer sem o homem. Deus pode fazer sem o homem, mas o homem não pode fazer sem o homem. Deus pode fazer sem o homem, mas o homem não pode fazer sem o homem. Deus pode fazer sem o homem, mas o homem não pode fazer sem o homem. Deus pode fazer sem. Deus pode fazer sem o homem. não há nada que morrer pois vantos não têm mais lá no começo enquanto ele derrota você tem um mal você tem um mal essa água o que é isso? a gente convidava em Paris a uma pouca mensagem se lhe disse o que mandou? ahhh se lhe disse esse aqui o que mandou? atentou o que mandou? não está o que mandou? a gente ele disse o que mandou? Eu tinha que comprar uma ficha de sangue, ela tinha que comprar uma ficha de sangue. Quando eu vou comprar uma ficha de sangue, eu vou pegar uma ficha para ela. Eu vou pegar uma ficha de sangue e eu vou conseguir pôr-la a ficha. Eu vou conseguir mostrar uma ficha de sangue. Eu vou vender o sangue aqui com um sangue aqui de igreja. Eu não vos balei, eu não vos roubam, se é dinheiro aqui. É o que você usa. O Espírito é o ébito que ele assiste. 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 Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. 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 E se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se inscrever no canal. Não se esqueça de 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 se inscrever no canal. E aí, vamos lá, vamos lá. O que é 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 Ih, bienvenido isso. Eu não quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Gostei. Ele não faz dinheiro. Você gostou mais. Certo. Eu posso contar com um social. Eu posso contar com o gay. Eu não quero mais. E eu acho que sou uma dogma. Isso, eu não quero mais, sabe? Eu quero mais. Eu não tenho mais. Eu não tenho que ir para a loja. Eu quero mais. a igreja O que é isso? Não, 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 não. falando com que não se encontrava. E o que pode falar agora é que já estou fazendo. Nesse momento que a gente vai vender, e ele não vai vender. Então, vai funcionar aqui. Então, mostrando isso, eu não vou fazer isso. Quando a gente vai, nós vamos fazer isso. Então você deixa tudo para você. Vou fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. O avalço se tá fazendo nunca, mas o avalço não iria para mim. Quando você tinha exatamente como a menina, a menina de muerte, Sabe, caso não me saí um anjo em 2017, Você não pode me dar mais? Mas você não pode estar aqui com você, Mas o avalço é uma brilhante que ele não iria para mim. é que não vámos para fazer Agora o que você acha é que você acha que é a gente vai pensar E não vámos no ente O que você acha é que está falando Vamos entender que não vai sair Não vámos Aqui, já vou falar Vamos ler o seguinte O que você acha é que está falando E não vai dizer O que você acha é que é a gente vai passar não ouviram. Mas o que é isso? Não tem uma pessoa que dizia, mas ninguém é limpo com a bunda. Essa é uma coisa, mas ela não tem uma bunda. Ela não tem muita coisa, mas ela não tem muita coisa. Mas ela não tem uma cara, mas ela não tem uma cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Luciano, nos ensinariam suggestão do Senhor Jesus. emão emão eu sei que o professor meu amigo eu não conheço eu não conheço quem não conheço se trouxe Ele é a mensagem Ele é a mensagem que você não te ensinou A mensagem está na vida Ele é a mensagem Ele é a mensagem Ele é o que ele ensinou Ele nunca ensinou São Peter Ele nunca nos ensinou Ele nunca nos ensinou Ele não nos ensinou Ele não nos ensinou Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.